Oi pessoal do meu canal, hoje eu vou fazer um vlog e eu não tô acostumada a gravar vídeo assim, ai é muito estranho Eu vou fazer um vlog indo pra um show de natal de youtubers que provavelmente vocês devem conhecer Eu já vou falar, eu vou fazer, eu vou ir no show de natal em Porto Alegre, já me arrumei, me falta bastante tempo ainda Minha mãe está se arrumando, gente eu cortei porque eu tô assim, minha mãe está se arrumando né, como eu falei Peraí gente, peraí gente Gente, quando eu chegar em casa e se deixarem gravar lá, eu vou gravar um pouquinho e vou mostrar pra vocês ali o show E é isso, mostrei meu rosto Ai meu Deus Então gente, vocês perceberem que é meu primeiro vídeo mostrando o rosto da um Tô assim Ai gente, depois eu vou mostrar pra vocês, tipo, já que já tá um pouco assim, mais ou menos no final do dia Não vai ser o vlog de dia inteiro comigo, mas tipo, vai ser do show, o vlog do show Gente, eu não sei pra onde eu olho Aqui tão olhando pra mim, tão olhando pra mim, eu tô olhando pra vocês Tá bom, tô olhando pra esse cantinho aqui Tá, então, esse vai ser meu vlog, daqui a pouco Eu já volto aqui com vocês, tá Na verdade vai ser cortado, então vai demorar poucos minutos Mas, quando eu chegar lá, se eu puder gravar, eu vou gravar um pouquinho Vou colocar no vídeo, depois eu vou colocar Vou colocar no vídeo e aí depois, tchau, até daqui a pouco Gente, tô tomando meu champanhe Só que não Não quer aparecer para a galera? Ou está mais envergonhada do que eu? Não, deixa só tu, que é estranho Mostra a tua mão Oi Olha que mão linda, gente Eu fiz minha maquiagem Eu fiquei pensando, meu Deus, eu gravei antes de fazer maquiagem Posso gravar de novo, né? Que bonita Gigi, tá quase o quê? Quase na hora Tá quase na hora, não falta 10 Como que tá a expectativa? Alta, né? Sim, eu tô muito pesada Eu tô, eu tô com, ai, eu tô, eu tô com muita vontade Ela tá até, eu tô muito nervosa que tá me confundindo Eu quero, eu queria tanto um sono Tá mais bom, sim Eu queria tanto ver Não tem isso Não tem isso Eu não vou poder gritar tanto na minha vida Gassi, Gassi Gassi, Gassi, Gassi Gassi, 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 Gassi Gassi, 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 Gassi 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3 Aplausos 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 �Si Desilute 1, 2, 3 Aplausos Aplausos kam arriba A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.